E o assunto agora é o vandalismo, é que o coreto da Praça Cívica foi pichado mais uma vez. O monumento é patrimônio cultural brasileiro, mas tem sido na verdade um retrato do desrespeito à nossa cultura. Um dos principais ícones de arte decô goianiense, reconhecido como patrimônio cultural brasileiro, o coreto é marco da história de Goiânia. Pena que nem todos os moradores consigam ver dessa forma. Reformado em maio do ano passado, o coreto já passou por maus bocados. Desde a inauguração, esta é a segunda vez que o patrimônio é pichado. Um mês depois da entrega da obra, um menor pichou o espaço. O responsável teve que arcar com a pintura. Agora, uma nova pichação em feio ambiente. Segundo a legislação penal, lei de crimes ambientais, pichar edificação ao monumento urbano é crime, com pena mínima de três meses a um ano mais multa. Se tratando de patrimônio histórico, como é o coreto, a pena mínima sobe para seis meses até um ano de detenção, mais multa. Para o produtor cultural e guia turístico Guto Lemes, falta consciência da população para a importância cultural do coreto. Falta os órgãos protetores do patrimônio, essa inclusão de educação patrimonial. E também do poder público, o Estado, o município, a Secretaria de Educação, poderiam estar inserindo dentro da grade essa questão sobre o patrimônio. Principalmente esse acervo de Goiânia, que é um dos mais importantes do mundo. E com o coreto pichado dessa forma, o turismo atraído pelo patrimônio também é prejudicado. É impensável você ir em Barcelona e danificar uma Sagrada Família, que é uma das igrejas mais importantes do mundo. Ou a Torre Eiffel, em Paris. Porque é de lá que realmente vem o retorno do turismo. Então falta muito essa questão do turismo, acordar para esse patrimônio nosso, que é muito rentável e pode ser rentável tanto para os comerciantes do centro, como também para a prefeitura. É, e a nossa equipe foi atrás de respostas. O IFAM lembrou que o coreto é patrimônio cultural brasileiro e que a gestão é da Prefeitura de Goiânia, a quem cabe a manutenção. Já a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, informou que o coreto da Praça Cívica é de responsabilidade da Caixa de Assistência dos Advogados de Goiás, a CASAG, que adotou o monumento dentro do programa Adote Uma Praça, e que, inclusive, já informou a entidade sobre o corrido para que seja feita a manutenção.